Daqui a pouco vai passar o Papa Romeu Alfa Índia Zulu, vindo de Campinas. O Papa Romeu Alfa Índia Zulu Vindo de Campinas Vindo de Campinas Vindo de Campinas E ali está o Papa Romeu Extra Ray Mike Fox, vindo de Brasília. Vindo de Campinas Vindo de Campinas Vindo de Campinas